Manda pra elas, filha da puta 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 Eu gostaria de ouvir o churradang. Eu gostaria de ouvir o vídeo. Mafia Finally Look at the graphics Awesome Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos ver o vídeo agora. Ele disse que Tommy ganhou a história. Deixa eu ver a história. É isso aí? É 1930, não é? Ok. Aqui está o Tommy got a taxi driver. Friends, o Tommy got a taxi driver. Então, vamos lá. Vamos lá. Você está fazendo o chaising? Sam, seu nome? Pauli Ok Ok friends, eu vei que Sam e Pauli Eu vei que tommy com ele Então vamos lá, vamos lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, gente, Bobbi, vai lá, você vai lá Vai lá, cara, vai lá Por favor, talvez é um taxi ou seja? Por favor, talvez. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem nada de ir lá. Não tem nada de ir lá. Ele não tem nada de ir lá. Ele tem muito tempo. Ok, vamos lá. Olha a gente, olha a gente, olha a gente, grafics Mas não é isso, não é? Não é isso, grafics é tudo. Olha a bridge Olha a outra versão, 1930 Oh my god, você está indo para a pincelha? É uma coisa crazy Oh my god Oh my god That was your shortcut? I lost him tonight Not all of them These guys really don't like you do they? Sorry lady Just to miss Tab open and map open I ain't heard a thing fellas Where is he? Where is he? Ok I'm scared to see the guns out there I'm scared I'm scared I'm scared Oh my health is good More Bye baby I know with him he's called for more Sure feels like it Next time we take more muscle We should have expected trouble But when the boss hears about this They'll be out of pay What? 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 We're in the friends That a customer may be There's more and more of them We're not gonna last long unless we're back on our old turf Let's get back to the neighborhood Is left late Where is up? Yeah He hit the neighborhood Will we have one of them A little bit Where is the guy? I'm but Don't he guess No, I didn't believe That's a way He sees the guy He sees the guy He sees the guy He sees the guy He sees it No, he sees the guy Oh my god Every car they've got is on our ass Come on The West Harbor Bridge This is custom friends Handle gelant Okay The map is now coming up I'm getting a little bit of recovery So I can't see you I can't see you I can't see you Okay Bridge Oh 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 Just sit tight and pray. Oh! I think I can jump on that lol. Never done that before. Me neither. Okay. Just a little Italy. Now. Your night's not over. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through. I think this is a taxi. It's not perfect. I think we have the vehicles in the future. Because Tommy got a shit. He's in the mafia. So I'm going to go there. O que é isso? . . . o 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 Oh, ele está vendo a gun? Tomyga está prontando. WTF LOL! Ok, amigos. O que é isso? Tomyga está prontando. O que é o Sam? O Sam? O seu nome? Sim, o Sam. Sam & Pauli. Heleiro. Ok, senhor. OK, senhor. Entre os. Ok, senhor. Entre os, senhor. Por favor. O que é isso? O que é isso? Ok, o que é isso? 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 Ok. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. A RUNNING MAN, 1930. Mas... O que é isso? Porque o que é isso? Ele tem como um house em em semantic view. Talvez tem como um helixone. Quem tem um carro? ÉNAL. 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 A gente vai para o mesmo senhor o Michael Church ok que é isso? ele vai vamos usar aqui porque daqui eles vão precisar Você não é? Não é? Você vai falar um bom? Se você for a game de uma hora de fazer um jogo, você pode fazer um jogo de headphones. Você pode fazer um jogo de headphones. Mas a shutter da TV, Isso significa que você precisa de vídeo qualidade. Você precisa de um vídeo. Oh! Não é isso. Agora, você está fazendo um vídeo. Você está fazendo um vídeo. Isso é muito louco. Ok. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A tonne of light? Ok friends, tudo significa light. Sorry. Aqui está o meu cliente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você tem que ter tempo para ir para ir para ir para ir para ir. Aí é uma situação de 1 minuto e 35 segundos. Então, vamos lá. Ok. Ok, ok. ếvain vamos lá. Eu te lembro que você não tem um trabalho E aí Tomy está me perguntando E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. o que é isso? o que é isso? 15 segundos, não é? LOL Oh my god Você tem que ter tempo, né? Não tem tempo, não tem tempo. Eu não tenho tempo antes de ir lá. Então, eu tenho tempo para vir aqui. Eu tenho tempo para vir aqui. Ah, aqui. O que você está fazendo? Não sei se você está fazendo isso Ok, Frens, vamos lá, tímelingos do tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O tempo é muito difícil Por que isso não se torna a liga? Por que não se torna a liga? Por que você tem que ser um tempo com o que você tem? Para ser um tempo com o passegador? Eu vou fazer isso Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Ok Eu vou te dar uma coisa não sei se você quer ir para o coffe? ok eu não sei se você quer ir para a coffe shop Vamos lá, vamos lá e aí a vinho e aí ok vinho 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 e aí a vinho o mano, você está aqui, 1 e ile letra que você acha que ia fazeryim dejustidade ai 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 me arrumasse eu diria é o mesmo, ai vindas Ele vai segurar um vídeo Riz E aí Puta noaal Kira que que ele saiu Isso Ela tem que ir embora Acai que ele vai sair Corte até agora 5x Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, ele está chegando ao lado de uma vez. Ei, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele está na final. LoL! Ele está na LPS. O que é isso? Sam Pauligaru Well then maybe you ain't leaving at all. Hmm...Polyga is a shotgun. Let's go now. Kuchhalan gattiga. Don? Ok, amigos, agora vamos falar sobre a Don e a Tailek, e a Don e a Tailek. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que você gostou desse don? A garota quer minha permissão para entrar em uma guerra. Sim, eu entendi. Ok, Tommy Angelo. All the Morello's gorilas hang out at a bar he owns. Paul, você conhece o lugar. Eu tenho certeza, boss. Bom, você pode ir com o Tommy. Tem um monte de bar na frente ao seu carro. Você vai pegar um pouco de cano? Send Morello um mensagem. Ele não pode arrumar os jovens da minha região sem ter um olho negro. Obrigado, Sr. Salieri. Eu não vou deixar você. Interessante. Finalmente, o Dom guardou o meu grupo, eu sou de escola. Decide, eu não sou de escola. O que é que está chegando? Estou indo para o caminho? Estou indo para o caminho? A legalidade. O que é isso? O que é que é a clube? O que está acontecendo aqui? A bar está fechada para você, amigos. Vamos lá também. Oh, eu estou fazendo isso aqui. Oh, está vinhagal. Ah, exite o Kyrnich né? É isso aí? Bom dia, Vitenzo! Tchau! Paui! Oh, she's gonna sing! Ah! 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 Que isso é o que? Que isso é bom! Isso é bom! O que é isso? Vou dar um segundo a minute. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. E um pouco de coisa que eu não posso fazer. Ele tem um pouco de pressão. Ele tem um pouco forte. Fiquei com muito nervoso. Coelho. Good to meet you. One day I'm going to cut your brake line asshole. Crazy thing I'm going to go through it. I want to show you something about the good life. It's a fun job. I'm going to go through it. Ok, o que essa é a game que vai ser bem? Então é que vamos ver o próximo game. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Surpresso e aí A gente tem que ir pra ver Ciberpunk é a trinca Son day, Son day We're ok As long as we're careful An eye over our shoulder Some of the Canadian whisky That comes through You want a bottle? Oh, é isso é um pouco É uma coisa que você quer É um controle É um grande É um grande É um barato Eu tenho um banho de banho de hoje, mas não muito agora, não é muito bom para você. Você não tem que ir embora agora, não é? Você tem que ir embora na boa coisa. Você é bom, não é? Obrigado. Não só os búsquedos que nós nos entregamos, Tom, são os lugares que nós nos entregamos. Os dames que eles têm em esses lugares. O melhor prédio, o melhor comida, a melhor roupa, a melhor forma de viver. Agora, tudo o que eu quero fazer é destruir o dia dos bairros que destruíram o meu. Claro, claro. Inclusive, tudo isso poderia ter um cara em problemas. Problemas dizem que o cara está a desempirem o barulho de Marello. Eu tenho você para me proteger. Isso vai ser bem. Bem, se não vai ser bem, tenta não deixar ele ver o seu rosto. Ou seja, ou você os atingiu tão difícil que eles não se lembram. Eu tenho que ir embora, não é? Muito bem, amigos. Por isso, o charnio tem muito tempo. Por que você está indo? Por que não? Ok. Oh. Do not come back. Are you out of the way? com ele com ele com ele com ele que ele tem um que ele vai um o que ele O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh my god, isso é louco! O que é que ele está fazendo isso? Ok, agora vamos fazer o Tomy e vamos fazer o que ele está fazendo o que ele está fazendo. o que é que ele fez? o que ele fez? ele fez isso ele fez isso eu não vou ok ok oh ok 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 what the f**k I have to kill Sam's police I have to kill Sam's police I have to kill Sam's police I have to kill cops ok I have to kill two stars I have to kill Sam's police I have to kill Sam's police I have to kill Sam's police ok friends I have to kill Sam's police I have to kill Sam's police I have to kill Tom I have to kill Sam's police no time like the first time Tom don't get better think it's for you there's life what's it to you hey I'm just asking questions I like asking questions I doubt that every day you and Sam go on panel beat motors in parking lots busy days and slow days ok friends now we have to kill success so we have to kill him in the group so we have to kill friends I have to kill him 10 years ago and I'm still there well I got a soup now and Vinny's an old bastard I always thought that to be in a family you had to have more connections your brother you know you know some guys sure their cousin got made or you like carlos pop went way back with the don that means you get trusted more when you're starting out like there's plenty of us who came in off the street what happened to the car I sent you out with you know dumped it why it was a boiler this one's better up of a better car with a broken window Russia ain't never killed nobody ok friends we have to kill our friends we have to kill our Don we have to kill our Don we have to kill our he's still with you then hmm we have to kill our Don hmm ah too he's a hot head and all that anger burns out the brain and when he gets mad he gets stupid he got nothing like that to worry about with Tommy here he was aces the whole way boss I'm glad to hear it I got a growing business here hmm we could use a guy like you to help out around the bar maybe run some errands a gente não tem que pagar o tempo. Você up for that? Oh, isso é um honor, sir. Bom. Bom. Agora, Polly e Sam já vôs para você, mas você precisa entender que nós temos algumas reglas. Então, você ouvir bem. Primeiro, não cursi-se na premises. Há milha palavras para o que é isso e que é isso e que é isso que é que é só ignorante ou lazy. Segundo, nós não estamos lidando com as coisas difíceis. Eu não quero nenhum Dauphins na região. Nós vamos permitir que Morella cozinhe seus próprios, se é o que ele quer. Finalmente, fique com os policiais. Nós só temos alguns no payroll. E se você cross a linea, os restos vão vir para você. Você entende? Sim, Sr. Salieri. Eu só vou pedir uma coisa mais outra, Tommy. Eu não deixo Polly e Sam around só porque eles são fortes. Muitos caras são grandes e mais fortes. E eu não deixo Frank no payroll porque ele é inteligente. Então, ele não é um artista com os números. Todos esses caras, nessa sala, eles estão aqui porque eles têm a única coisa que importa para mim. A única coisa que deveria importar para todos nós. Você sabe que isso é, Tommy? Eles são legais. Isso é verdade. Agora, você está direto comigo. Você vai estar vivendo a grande vida, Tom. Mas... você abriu minha confiança. Então, Sr. Salieri... Você não precisa se preocupar sobre mim. Ok, então. Ok... Welcome to the family. Ok... Friends... Meys... 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 Se inscreva no canal